DJ Jesus, a sensação de areias O que que tá errado se tem tudo pra dar certo? Por que que a gente não tá perto? Nosso amor coleciona tentativas sem sucesso E a solução eu não enxergo Falta paciência e sobra personalidade Quando vai falar, o outro não sabe escutar Nessa hora o sangue ferva e o controle a gente perde Um joga a culpa no outro e terminamos de novo Não tem amor que aguenta, isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que tem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema cê sofre também Não tem amor que aguenta, isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema cê sofre também Sentimentos DJ Jesus, a sensação de areias Falta paciência e sobra personalidade Quando um vai falar, o outro não sabe escutar Nessa hora o sangue ferva e o controle a gente perde Um joga a culpa no outro e terminamos de novo Não tem amor que aguenta, isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema cê sofre também Não tem amor que aguenta, isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema cê sofre também